O motorista de um caminhão fugiu depois de bater em um táxi no fim da manhã de ontem. O acidente aconteceu na esquina entre as ruas José Augusto Ribeiro do Vale e Agenor Alves de Araújo, a poucos metros da escola municipal Coronel Antônio Costa Monteiro. Segundo o taxista, que não quis gravar entrevista, o caminhão de uma empresa de transportes não respeitou a sinalização de parada obrigatória e atingiu o carro. Além do taxista, uma passageira estava no veículo. Ela foi levada ao pronto-socorro de Guaxupé, mas não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.